E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. Nós somos um canal de RPG de mesa com resenhas, dicas e muito mais. E no vídeo de hoje vamos falar sobre como marcar o tempo em seus jogos de RPG de mesa. Vamos explorar algumas ferramentas, desde o relógio zumbi de The Shotgun Dials, relógios analógicos e digitais e até mesmo ampulhetas. Mas antes de qualquer coisa, se você entender que esse vídeo vai ser útil para você, dê o seu like, nos ajuda bastante. Se inscreva no canal para não perder qualquer atividade nossa aqui no YouTube e compartilhe esse vídeo com seus coleguinhos que possam ter interesse no assunto. E nos sigam nas nossas redes sociais, que os links estão na descrição. Lá a gente posta sempre um monte de conteúdo interessante. Em diversas ocasiões, você vai precisar gerar tensão e dar um senso de urgência aos jogadores. Pressionar para que eles tomem uma decisão ou realizem alguma tarefa de forma rápida, já que o tempo está contra os personagens. O tempo dentro do jogo, muitas vezes, é dissociado do tempo fora do jogo, o tempo real. O uso de marcadores de tempo, relógios e afins, traz uma ponte entre o tempo dentro e fora do jogo. Contudo, é muito importante avisar os jogadores quando haverá essa convergência, para que eles saibam quando o relógio corre contra eles. Certas ocasiões, como em armadilhas, tipo aquela que a sala se enche de água, ou quando as paredes estão se fechando contra os personagens, em que eles terão que desativar a armadilha em determinado tempo ou morrerão. Também na situação em que deverão desarmar uma bomba ou invadir um sistema de segurança, de computadores ou de uma nave, antes que sejam pegos pela segurança ou pelos robôs. Nessas situações todas, você poderá utilizar uma certa quantidade de testes bem sucedidos, para que os personagens obtenham êxito. Mas dependendo da situação, talvez seja mais interessante pedir que os jogadores descrevam melhor as ações dos seus personagens, e tomem decisões que não exijam rolagem de dados. Faça os jogadores descreverem e pensarem mais, do que simplesmente rolar dados. Outra situação interessante fora de um combate, já que o tempo será contado em turnos ou rodadas, seria durante cenas de roleplay e exploração. Contar o tempo para que algum acontecimento de impacto interfira o jogo. Como em Zumbicide ou The Shotgun Diaries, uma horda de zumbis pode tentar invadir o abrigo dos personagens. Algum evento na natureza pode ocorrer também, como uma chuva, vendaval ou algo assim. Ou mesmo a ronda de uma guarda em algum local em que os personagens estejam tentando entrar escondidos. Este elemento de tempo deverá provocar tensão entre os jogadores, que deverão saber que terão pouco tempo para realizar algo antes que algum evento possa acontecer. Para que gere esta tensão, é necessário que o mestre faça uma antecipação, como por exemplo, escreva que o céu está ficando, começando a ficar cheio de nuvens e fechado, e sons de trovão já podem ser ouvidos à distância, para antecipar que vem chegando uma tempestade. A partir daí, é só escolher o método que será utilizado e vamos comentar a respeito de alguns. Como comentamos, vamos falar sobre o relógio zumbi de The Shotgun Diaries, jogo que falamos neste vídeo que está aqui no card. Este é um marcador de tempo único, que adiciona uma camada extra de tensão ao seu jogo. Explicando de forma bastante resumida, funcionaria da seguinte maneira. A cada 10 minutos do mundo real, o mestre utiliza um marcador, podendo ser dados, tokens, tampinhas de garrafa, palitos de dente, ou qualquer coisa que sirva como um marcador. Ele vai demonstrar que passou certo tempo, seja minutos, horas ou dia, de acordo com o contexto da cena do jogo. E como passou o tempo, o suprimento do grupo ou dos personagens também vai diminuir. A qualquer momento, o mestre poderá enviar inimigos ou impor desafios ao grupo na proporção do tempo em que o relógio zumbi avançou. Quando isto ocorrer, o relógio deve ser reiniciado. Também o mestre poderá gastar um nível do relógio para ativar uma complicação, como o motor de um veículo que os personagens estão fazendo sua viagem que dê problema, o mapa que eles estão utilizando para se guiar esteja errado ou desatualizado, e o grupo tem que dar um jeito de seguir viagem. Surgem um incêndio, um local onde o grupo esteja repousando, além de outras situações que podem ser complicadores. Neste caso, são eventos que não vão gerar condições mortais, mas vão fazer os personagens gastarem recursos e tempo para resolver a situação. O relógio zumbi The Shotgun Dials é uma opção interessante, pois é fácil de ver, de um mestre controlar, tem um visual divertido, além de que mantém a tensão entre os jogadores. Agora vamos falar sobre relógios analógicos e digitais. Estes são ótimos para jogos que precisam de uma contagem regressiva, ou para marcar a passagem do tempo de uma maneira mais tradicional. Você pode usar um relógio real ou um aplicativo de relógio no seu telefone celular. O uso mais interessante, na minha opinião, é como contagem regressiva, para que algum efeito ocorra em cena, seja de armadilha, explosão de bomba, chegada de inimigos, mas um efeito bem dramático, como no anime Evangelion, quando os robôs gigantes chamados Evas, precisavam eventualmente ser desplugados no seu fornecimento de energia, e lutavam com sua bateria interna. Por conta do regressivo do tempo de funcionamento durante o uso da bateria, principalmente quando isso ocorria durante um combate, gerava uma grande tensão, já que não dava para saber se conseguiria, os protagonistas conseguiriam derrotar os inimigos antes do cronômetro zerar. O uso de relógios digitais, cronômetros e afins, é muito mais interessante em jogos mais modernos e futuristas, já que dá para manejar situações em que o tempo é importante com mais facilidade, inclusive aumentando em muito o ritmo do jogo, gerando o senso de pressa do mundo, principalmente em cenários cyberpunk. Neste caso, as ferramentas que você terá à disposição são mais simples, e será bem interessante deixar a amostra dos jogadores para que eles vejam o tempo correr. Aqui, basta você usar relógios digitais, seja desses que você encontra em lojas de utensílios domésticos, rádio e relógio com projetor, para dar um clima até mais interessante, ou o cronômetro do seu celular mesmo, até mesmo um relógio de pulso certo. Vamos colocar algumas opções interessantes para você adquirir, nos links que vão estar aqui na descrição do vídeo. Por último, e não menos importante, temos as ampulhetas. Elas são perfeitas para adicionar um toque gramático ao seu jogo. Quando a última areia cair, algo significativo acontece no jogo. Basicamente, você pode usar para as mesmas situações que propusemos nos relógios. Entretanto, as ampulhetas são mais interessantes para sistemas medievais, vão gerar maior imersão. Elas vão servir também para quando os personagens precisarem agir rápido, elas são uma ótima maneira de limitar o tempo de decisão dos jogadores. Quando a ampulheta esgotar, a escolha precisa ser feita. Isso adiciona um toque de urgência e dama às suas sessões. Você também poderá utilizar, caso seus jogadores percam muito tempo durante seus turnos de combate, planejando suas ações ou até discutindo estratégias entre eles, uma forma de acelerar o jogo. Eu, pessoalmente, gosto muito de utilizar as ampulhetas, seja as grandes como as pequenas. Inclusive, há esse kit aqui, com vários contadores de tempo de 30 segundos, 1, 2, 3, 5 e 10 minutos, que você pode utilizar para várias situações em sua mesa de jogo. Inclusive, de forma simultânea. Fora que, por serem pequenas, não tomam tanto espaço em sua mesa, e dá para levar para qualquer lugar em que você for mestrar. Caso você tenha interesse, vai ter link para você comprar este conjunto, como outros modelos de ampulheta também, na descrição do vídeo. E por que se limitar apenas a um tipo de marcador? Você pode combinar estes elementos de maneiras criativas, para dar vida à sua narrativa. Imagine usar o relógio zumbi durante um encontro épico, e em seguida passar para o relógio analógico, para uma cena de investigação mais lenta. Isso mantém o ritmo da história variado e emocionante. Antes de encerrarmos, aqui estão algumas dicas finais. Lembre-se de comunicar claramente o uso dos marcadores de tempo aos jogadores, para que todos estejam cientes e estejam na mesma página. E claro, adapte o estilo de marcação de tempo ao gênero de sua campanha. Seja criativo e divirta-se com isso. Bem pessoal, é isso por hoje. Esperemos que essas dicas ajudem vocês a manter o controle do tempo do seu jogo de RPG de mesa. O tempo é um recurso valioso em qualquer aventura. Use-o sabiamente. E obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você gostou desse vídeo, e ele vai te ajudar de alguma forma, não se esqueça de dar o like, compartilhar, para algum coleguinha seu que talvez tenha interesse no assunto, e se inscreva no nosso canal, para receber mais conteúdo sobre RPG. Também nos sigam nas nossas redes sociais para mais conteúdo. Valeu pessoal, e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí